E aí galera do YouTube, beleza? Tudo bem com vocês? E hoje eu vou estar trazendo mais uma dica pra vocês. É isso mesmo pessoal. E hoje eu vou estar falando pra vocês pessoal, que vocês podem estar comprando um K80, tá? E jogando nesse conector, pra tirar todo o excesso aí de ferrujo, tá? K80, onde estiver aí um conectorzinho aí, vocês podem estar fazendo aí, aplicando aí nos conector, pra estar tirando todo o excesso aí de ferrujo. Porque geralmente, às vezes o seu carro tá falhando, ele pode estar com mau contato, no excesso de ferrujo aí. E eu tô trazendo essa dica pra vocês aí, onde vocês veem aí que estiver aí um conectorzinho aqui, ó, igual esse aqui, ó, vocês podem estar fazendo aí. Porque o carro pessoal, ele tem um sensor de rotação, ele tem vários conector que pode fazer o carro tá cortando. Então, é necessário que vocês venham fazer aí, essa limpeza desse conector. E o K80, ele é anticorosivo. Ele faz uma limpeza aí profunda aí, no veículo do seu carro aí, entendeu? Então, é muito simples e fácil, só você vir aplicando, entendeu? Vocês venham aplicando aí, fazendo essa limpeza aí no seu veículo, ó. Você pode ver onde tem outro aqui, ó. Um conectorzinho desse aqui, pessoal, ele é o necessário pra fazer o seu carro morrer e não pegar. Então, aí vocês podem estar fazendo aí a limpeza, compre o K80 aí, tá? Pra estar fazendo aí essa... Essa limpeza aí, ó. Ó, tá vendo? Os conectorzinhos, você pode estar fazendo essa limpeza no seu veículo aí. Pra que ele venha, tá funcionando melhor. Então, é mais uma dica aí que eu tô trazendo pra vocês aí, tá? Pra você estar verificando aí os conectores, se tá com corusivo, se tá com corusão, se não tá. Pra que o seu veículo aí, ele venha ter aí um funcionamento melhor aí. Entendeu? Às vezes aqui, ó. Às vezes a ventoinha, ela para de funcionar, ó. Às vezes tá com mau contato aqui, aí você não tem muito conhecimento. Aí você vai lá, leva pro mecânico, ele fala que tá com problema, que tem que trocar isso, trocar aquilo. Às vezes é só mau contato no fio aqui, porque, às vezes, muito tempo sem jogar um WD ou um K80, ele cria uma corusão no fio e para de passar aí o contato. Então, é necessário aí, ó. Tem conectorzinho ali embaixo também, ó. Tá vendo? Não dá pra ver direito, mas ali embaixo tem um. Então, assim, é necessário sempre que você tá fazendo aí a verificação. Volta ali também, ó. Lá embaixo ali, ó. Tá vendo? Então, é necessário você tá fazendo essa verificação aí. Beleza, pessoal? Fui! Fui!